Oi gurias, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo que eu preparei para vocês. É um vídeo onde eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer durante um dia. Isso mesmo, gente, o que eu vou comer durante hoje e vou mostrar para vocês. Eu e o Bruno estamos tentando fazer uma reeducação alimentar, não é nada de dieta restrita nem nada. A gente só está tentando comer certinho mesmo e por isso eu vou gravar para vocês aqui no canal. Então já se inscreve para você não perder esse vídeo e nem os próximos que eu vou postar. E se vocês gostarem, comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu continue gravando esse tipo de vídeo, que eu posso trazer aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ideias e coisas que a gente come em um dia, tá bom, gente? Então eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar aqui em casa. Gente, aqui eu tenho o plano alimentar do Bruno e o meu. Quem passou esse plano alimentar foi o meu primo, ele é nutricionista. E ele passou esse plano alimentar para a gente final do ano passado, quando íamos para Natal e a gente queria comer certinho, né, dar uma desinchada. Então ele passou aqui, eu não vou ficar mostrando para vocês o que é cada refeição e eu já vou explicar porquê. Então aqui tem o plano alimentar do Bruno e aqui tem o meu plano alimentar. As refeições são as mesmas, o que muda é somente a quantidade porque o Bruno come mais do que eu, tá? Porque o Bruno gasta mais energia, é homem, então ele come mais do que eu. Então a única coisa que muda é isso, a quantidade dele é maior do que a minha quantidade. E gente, por que eu não vou passar para vocês exatamente o que o meu primo que é nutricionista me passou? Primeiro, porque eu indico para vocês que vocês consultem um nutricionista se vocês quiserem fazer uma dieta, se vocês quiserem fazer uma reeducação alimentar. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, não é todo mundo que pode pagar para ir num nutricionista só para começar a comer direitinho, mas quando você tenta emagrecer ou fazer uma dieta em cima do cardápio de outra pessoa, tipo, ah, eu quero fazer reeducação alimentar, então eu vou comer o que a Tami está comendo. Eu estou trazendo ideias para vocês do que vocês podem adaptar na sua rotina de acordo com o seu corpo e com a sua necessidade. Você querer emagrecer com a dieta do outro é a mesma coisa que você ter problema de visão, problema de olho, e querer usar o óculos dos outros. Não vai funcionar, porque cada um tem um grau de miopia, de astigmatismo, cada um tem um probleminha diferente. Então cada organismo é um organismo e eu preciso passar isso para vocês. Então eu e o Bruno tivemos acompanhamento do meu primo, a gente passou medidas do nosso corpo, a gente passou nosso peso, então ele fez a nossa dieta, né, ele fez o nosso cardápio baseado nas nossas necessidades, baseado no que a gente precisa para dar aí, não digo nem dar uma secada, nem dar uma emagrecida, mas sim aprender a comer direito. Então a primeira dica que eu dou para vocês é, só comam comida de verdade, sabe, comida que vocês descascam e não que vocês desembalam, né, comida que vem em embalagem, comida que vem em lata, tudo isso é industrializado, e o que a gente está fazendo ao máximo é realmente tentar cortar tudo de industrializado e tudo que não é comida de verdade. Então não é difícil comer direitinho, vocês vão ver, não é difícil e também não é caro, tá bom, gente? É claro que se você quiser comprar iogurte com proteína, proteína não sei o que, piriri pororó, é claro que encarece, ah, eu quero um biscoito, mas eu quero um biscoito de arroz, eu quero um biscoito integral, eu quero um biscoito zero, isso e aquilo, é claro que essas coisas são mais caras, mas aqui a gente vai falar de comida de verdade, de coisa que a gente encontra na feira, de feijão, arroz, tá, de comida que é comida de verdade. Então vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer durante o dia de hoje, e quem sabe nos próximos dias, se vocês quiserem que eu mostre também, mas hoje eu precisava dar essa introdução aqui para vocês, para que vocês entendam como é que funciona. Então agora a gente vai para o meu café da manhã, e aí eu vou falar para vocês o que a gente tem permitido no café da manhã, né? Por exemplo assim, meu primo ele escreveu por porções, e aí a gente tem uma tabela, ah, uma porção de carboidrato. O que é uma porção de carboidrato? Ele fez lá uma tabela. Quanto de peixe que é uma porção de carboidrato, quanto de frango, quanto de gado, que é uma porção de carboidrato para nós, para a nossa reeducação. Então agora no café da manhã, gente, hoje é de manhã, é claro. Então agora no café da manhã, ele deu três opções, e eu vou escolher a última, porque eu quero fazer um omelete. Então ele, só que assim, meu primo ele deu até muita comida, eu não aguento comer tudo que ele passou. Por exemplo, ele deu a opção de omelete. Dois ovos inteiros, mais duas claras, e mais duas fatias de pão. Eu não consigo comer isso nunca. Então eu vou fazer o quê? Dois ovos inteiros e pronto. Eu não consigo nem comer duas claras a mais, nem um pão. Então eu vou fazer dois ovos e vou colocar uma fatiazinha de queijo, que a gente tem também. E a gente sempre tenta pegar do queijo mais branquinho, que é o queijo que tem menos gordura, né? Geralmente ou queijo branco, ou queijo minas, ou no máximo queijo mussarela, que é o que a gente tem em casa. Então eu vou começar fazendo um omelete de dois ovos e uma fatia de queijo mussarela, porque não vou conseguir comer mais duas claras e nem duas fatias de pão integral. Então, bora lá! Put your body on the kitchen table And move the dishes to the side Girl, you always tend to drive me crazy Looking at me with those eyes Put some music on Turn the lights down low Throw the pillows off the bed Gente, então eu fiz o meu omelete. Eu fiz com quatro ovos, porque eu fiz pro Bruno também. Então o omelete dele já tá ali esperando. Não sei se o Bruno vai comer com a fatia de pão integral. Eu não quero, vou comer só o ovinho mesmo. E eu fiz um suco, gente. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Cheguei a derramar tudo o orégano na toalha, né? Esse suco aqui foi inclusive o Nutri que indicou pra gente e ele é zero açúcar, sabe? Então ele é muito bom porque eu não consigo almoçar, jantar, sem beber alguma coisa, sabe? Então ele falou que esse suco aqui era o mais indicado, porque ele é zero açúcar e ele é baixo em sódio. E quando você faz o suco aí, ele fica 5 calorias por copo só. Então tipo esse copo aqui, que aqui tem 200ml, é 5 calorias. Então é bem abaixo assim do normal, né? Desse suco de pacotinhos. E esse Clyde, ele é um pouquinho mais caro do que o normal. Ele custa tipo 1,50 o pacotinho. Em média custa 1 real cada pacotinho dos outros. Mas vale muito a pena, porque a gente pode tomar sem aquele peso na consciência, né? De que tá tomando algo que é muito calórico, enfim. E ele tem vários, vários, vários sabores. O Bruno comprou de morango, mas tem laranja, limão, abacaxi, uva. Todos os sabores de suco tem desse Clyde aqui. E agora a gente vai pro nosso cafezinho da manhã. Chegou a hora do almoço, gente. Então eu fiz um franguinho grelhado e eu só usei temperos naturais. Ele tá mais moreninho, que eu usei também um tempero com açafrão, que eu gosto. Que ele deixa uma cor mais de vida, assim. Porque frango pra mim não pode ser branco, não. Aqui tem arrozinho integral. Um pouquinho de feijão, uma colher de feijão. E eu tinha congelado. Então o bom de ter comida congelada é isso. Quando você quer, tem. E aí, gente, a minha salada tá aqui. O brócolis. Salada na nossa, entre aspas, dieta. É livre. Então eu até ia pedir pro Bruno ralar pra mim cenoura e beterraba, que eu amo. Mas aí hoje eu fiz esse brócolis fresquinho aqui. E aí eu salguei e coloquei óleo. E o Bruno, tá lá, ó. Ele come a saladinha sem tempero. E aqui tem uma farofinha de panko, que eu não vou comer. Mas o Bruno, você também não, amor? Você pegou da geladeira. Tem uma farofinha que a gente fez, uma farofinha de panko. Mas eu não vou comer a farofa, nem o Bruno. Então esse vai ser o nosso almoço com o suco de morango que eu fiz de manhã, que sobrou do café. Então, olha, gente. Lembra que eu falei que não é difícil você fazer uma reeducação alimentar? Basta ter comida de verdade. Arroz, feijão, frango, brócolis, salada, comida de feira, gente. Isso é comida de verdade. A gente que tem mania de querer desembalar muito as coisas, comprar aquelas coisas gourmetizadas, que aí encarece mesmo. Mas comer saudável não é caro, gente. É isso que eu ia falar. Posso te filmar? Não. Pode. Ele não gosta. Aqui, só a cabeça. Desembalar menos e descascar mais. Exatamente. Esse é o lema. Brócolis, coma brócolis. Então, a gente está seguindo aqui na nossa reeducação. Vamos lá. Gente, comecei a gravar esse vídeo das coisas que eu como durante o dia. Só que eu não fui no mercado e eu não comprei algumas coisas que o Nutri sugeriu pra gente, né? Como sugestões do que a gente podia comer, do que a gente podia substituir, que nem assim, lanche da tarde, né? Ele deu várias opções de lanche da tarde. Aí, cada dia você come uma coisa pra você não enjoar também, né? Então, por exemplo, agora eu queria muito comer iogurte com fruta e granola, que ele colocou como opção do lanche da tarde, né? Um iogurte... como é que se chama? Natural. Sabe aqueles iogurte natural que não tem nem muito gosto? Não sou tão fã, mas quando você mistura com morango batido, por exemplo, fica uma delícia. Então, uma das opções que ele deu seria o iogurte com uma porção de frutas e aveia ou granola. E eu gosto tanto de aveia quanto de granola. Mas eu não tenho em casa. Então, lembra que eu falei pra vocês que o básico funciona? Vocês vão ver o que vai ser o meu lanche da tarde e vocês vão dar risada na minha cara. Gente, amo laranja com sal. Amo, sou apaixonada. Se eu pudesse, eu comeria todo dia. Então, assim, vai ser meu lanche da tarde. E ainda... e ainda o quê? Eu guardo a casca pra fazer chá, gente. Você descasca a laranja, você coloca num prato e aí eu coloco lá na lavanderia pra pegar sol. Ela vai secar e vai ficar assim. Isso aqui pra fazer chá, gente, é uma delícia, delícia, gente. Me sinto uma senhorinha de 80 anos fazendo chazinho com casca de laranja. Mas, nossa, eu lembro que na minha tia Rita, ela sempre fazia isso. Então, eu sempre lembro de ir na casa dela e ter... Até na minha avó também tinha casca de laranja, eles deixavam pendurado no fogão a lenha pra ir secando. Nossa, é uma lembrança da minha infância. E agora eu guardo as casquinhas de laranja pra fazer chá. Então, gente, esse daqui vai ser o meu lanche da tarde e... Peraí. E como eu não vou comer o iogurte, né, a granola nem nada, eu vou comer uma porção de oleaginosas, que são castanhas, esses mix, assim, de castanha do Pará, castanha de caju, nozes e tal. É só uma opção, como eu falei, vocês escolhem o que vocês querem comer. Só que as que eu tenho aqui em casa, faz tempinho que eu comprei, ela tava dentro do pacotinho ainda e ela tá mole, tá? Tá, tipo, úmida. Não, não é úmida, ela tá mole, sabe? Murcha. Aí eu coloquei agora numa forma e coloquei a sá dentro do fogão, do forno do fogão, pra ver se ela dá uma secadinha e aí ela fica um pouco mais crocante. Então eu vou comer meu laranja e vou comer uma porçãozinha de oleaginosas. Se der certo, eu mostro pra vocês. Senão acho que eu vou ter que comer murcha mesmo. Porque como eu falei, gente, eu comecei a gravar esse vídeo hoje e eu não tô fazendo coisas assim... Nossa, eu fui no mercado, tô com tudo em casa. Justamente pra mostrar pra vocês que a gente pode improvisar. Pode comer as coisas que tem em casa. Então eu vou comer aqui a minha laranjinha e ver se daqui a pouco fica pronta a minha castanha. Gente, deu certo mais ou menos, assim. Aqui está o meu mix de castanhas. Coloquei no forno. Ficou quentinha, mas não ficou muito crocante. Tá quente. Algumas ficou. Agora essa aqui... Essa aqui ficou murcha, ó. Ó. Parece emborrachada. Mas tudo bem. Não tá estragada, não tá nada. Ela só tá murchinha porque ficou dentro do pacote. Então, deixa eu... Nem sei quanto que é uma porção. Já comi duas aqui. Deixa eu ver aqui na minha tabela. Nem sei quanto que é uma porção de oleoginosas. São 30 gramas. Então, ó. Ai, vamos pesar. Tenho aqui uma balança. Vamos pesar, ver quanto que é 30 gramas desse negócio. Ai, ai, que o dia que a gente quer que as coisas funcionem, não funciona. Não sei se é só trocar a pilha, mas não tá ligando. Não liga. Ai, gente. Quanto que é 30 gramas disso? Me ajude, Pérola. Ajude a sua mãe. Não liga. Na verdade, liga, mas aparece um símbolo estranho. Não é o peso, sabe? Ah, puxa vida. Depois eu vou tentar trocar a pilha. Aí, ó. Viu, gente? Ô vídeo pra dar as coisas erradas, viu? Então tá. Então vamos adivinhar aqui. Se eu pudesse, eu comeria esse negócio inteiro. Como não é ideia, vamos tentar adivinhar quanto que é 30 gramas. Acho que eu vou comer umas 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comer 8 chutando que seja 30 gramas. Gente, lembrando que eu não tô fazendo a dieta, aquela dieta restrita que você precisa pesar todos os alimentos, tá? Eu só ia pesar pra eu ter uma noção de quanto que é 30 gramas. Se é um punhadinho, se é um punhadão, se é muito, se é pouco. Mas 30 gramas não é nada, né, gente? Então, assim, claro que se eu tivesse fazendo aquelas alimentações regradas, dieta regrada, eu ia ter que pesar o quanto eu como de café da manhã, o quanto eu como de almoço, sabe? E não tô pesando. Só fui pesar aqui pra ter uma ideia e já não deu. Mas a gente improvisa. Vou comer esse... São 8 castanhas. Aqui, ó. Vou comer esse tanto aqui. No meu lanche da tarde junto com a laranja. Então, só pra gente ter uma noção, assim, né? Mas se o seu nutri fala pra você pesar, pesa, tá? Eu não pesei porque minha balança deu ruim aqui, mas... É importante você pesar se for a sua indicação. Como a gente tá só good vibes fazendo alimentação certinha, a gente não precisa pesar tudo. E agora estamos o quê? Preparando a jantinha, pãozinho... Amor, você vai me dar só umas fatias de queijo? Só umas fatias de queijo? Ah, não, já tem duas. Você sabe que vai comer no jeito, vai tomar? Eu achei que tinha só uma fatia, porque o Bruno coloca 50 fatias de queijo pra ele e uma pra mim, né? Isso é uma mentira. Eu estou colocando alface, inclusive. Ah, é. O seu tem alface, o meu não tem. Eu não gosto de alface quente, como a gente vai esquentar o lanche. Aí é justo, ó. Aí, olha. Esse é o pãozinho da Tânia. Ah, é o meu e o do Bruno. Cada um do seu tamanho. Tá certo. Vamos esquentar. Essa vai ser a nossa jantinha. Gente, assim, ó. Na nossa janta, tá prescrito, né, indicado a gente comer a mesma coisa do almoço. Uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e salada à vontade. Mas a gente não come comida de... comida, comida de noite. A gente sempre come um lanchinho, alguma coisa. Besteira, besteira. Besteira, geralmente. Não, não besteira, mas é que pão, assim, já não é lá, né? Coisa mais saudável do mundo. Principalmente porque eu não comprei pão integral. É verdade. Comprei pãozinho normal. Então a gente vai terminar o pão normal que a gente tem em casa e depois eu vou... Eu acho que eu vou ter que regravar esse vídeo numa versão... Fit. Fit. Porque hoje não tá dando. Hoje tá fat. Hoje tá fat. Eu vou gravar a versão fit. E aí... Aí a gente come sempre, tipo, um pãozinho, um sanduíche, um happy dance, um negocinho assim. Às vezes torradinha com atum. A gente faz um patê de atum muito gostoso também. Então é uma torradinha bem leve. Aquela torradinha super leve, né amor? Uma torradinha muito gostosa com patê de atum. Então a gente vai intercalando o nosso jantar. Porque nunca é, tipo, arroz, feijão, carne, assim. Então a gente vai intercalando os lanchinhos. Mas na maioria das vezes é um pão com presunto e queijo, pão com peito de peru e tal. Mas, realmente, eu acho que eu vou ter que gravar esse vídeo com uma versão mais fit. Porque hoje é o primeiro dia que eu tô fazendo e a gente tá comendo tudo que já tem em casa mesmo, né? Pra não desperdiçar, claro. Mas não tá saindo tão fit quanto eu gostaria. Ah, o almoço foi bom. Ah, o almoço foi. Cara, na verdade, tudo foi bom. Porque, ó, o café da manhã foi omelete. Deu certo. O almoço deu certo. De lanche da tarde eu comi laranja com castanha. Eu nem comi nada. O Bruno nem comeu. Eu só hoje economizo. Eu emagreci uns dois tipos. Então, assim, até que tá saindo de boa, né? Só porque, assim, o queijo mussarela podia ser um queijo branco. O pãozinho normal podia ser um pão integral. Mas, enfim, né? A gente come o que tem. Mas já valeu. Já? Já valeu. Gente, tô assistindo série e é o que eu vou fazer. Vai ser a minha ceia. Agora são nove e dez. E eu tô salivando de vontade de comer doce. Mas, como eu não quero comer doce, bombom, chocolate. Eu vou fazer um pouquinho de pipoca. Essa pipoca eu coloquei só um fiozinho de óleo. E agora eu vou deixar estourar. Estourei, gente. Olha só. Gente, tá, tipo assim, marcando. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá marcando, tipo assim, aqui, ó. Da... Da... Do potinho de quanto eu fiz de pipoca. Fiz realmente bem pouquinho. Só pra eu ficar mastigando mesmo. Deixa eu explicar pra vocês. Geralmente, a gente janta umas oito horas por aí. É o nosso horário mais ou menos de janta. Oito, oito e meia, por aí. E aí, eu não como mais nada. Às vezes, mais tarde, assim, eu como uma fruta, alguma coisa. Mas hoje, o Bruno tava com fome. Porque eu comi aquela laranja de tarde. E o Bruno não comeu nada. Então, quando era seis e meia, ele tava com muita fome. Aí, eu fui tomar banho. Depois, a gente desceu comer. Então, a gente jantou. Era umas sete horas. Então, tipo assim, hoje a gente jantou sete horas. Mas, geralmente, a gente janta oito e meia. Que é uma hora e meia depois. Então, já faz mais de duas horas. Eu não tô com fome. Não tô com fome porque eu tô me sentindo saciada. Mas eu tô com muita vontade de mastigar. Sabe? E eu não quero comer nada que seja doce. O Bruno, inclusive, me deu um prestígio. Um bombom, um chocolate prestígio de presente. Mas eu tô me segurando e eu não quero comer. Porque, né? Tentar segurar o doce um pouquinho. Então, como de manhã eu não comia aquele pão de carboidrato de manhã. E no horário do lanche da tarde eu também comia fruta. Que eu podia ter comido o iogurte, a aveia e tal. Eu não comi. Então, me permiti fazer pipoquinha. Então, tá aqui. Minha pipoquinha. Eu faço só com um fiozinho de óleo. Coloco pouco sal também. Pra não ter, né? Excesso de sódio. Mas, como eu falei pra vocês. Eu não tô me privando de nada. Não tô fazendo algo nada muito restrito. Então, agora eu vou comer minha pipoquita. E vou continuar assistindo a série. Já vou me despedir desse vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos assim do que eu como durante um dia. É legal até pra dar ideia pra vocês de coisas pra fazer de almoço, de jantar. Apesar de que a gente não fez nada elaborado. Mas, como eu falei pra vocês, o básico funciona. Tá bom, gente? Então, é isso. Quero trazer outras ideias pra vocês. Talvez uns lanchinhos mais fit da próxima vez. Quero passar no mercado e comprar creme de ricota, o queijinho branco, o pão integral. O que tá faltando nessa casa. Tá bom, gente? Um super beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.